então tem esse cara da Universidade de Chicago Engel e ele estuda essas coisas, ele está no departamento de química esse cara aqui mas cadê o site dele Engel Group isso aqui ontem eu achei a página do cara tranquilo é essa mesmo, aqui, Engel Group e ele faz esses experimentos de espectroscopia usando laser, ele manda um laser nessas amostras com essas moléculas biológicas e ele mede coisas similares àquele experimento de Devolt and Chance então assim olha só o setup como é é parecido com o nosso na verdade com os que a gente tem lá no nosso laboratório eu acho que é bem mais simples na verdade em termos de bom, a mesa é menos populosa então tem a densidade de coisa ótica menor Phentosecond Laser Laboratory eles usam laser pulsado é um pouco diferente de laser CW o laser que a gente tem no laboratório é CW ele é contínuo ele tem uma largura de linha fina aqui você tem um pulso que por Fourier corresponde a um espectro mais largo então tem pessoal na PUC no grupo da Isabel que trabalha com laser pulsado Tomasso também se não me engano acho que tem alunos deles aqui é sim sim bom aqui está o Frings deles o edifício Leme da Universidade de Chicago enfim eu achei legal também eles têm um laboratório de preparação de amostras biológicas olha como é que é tem uma sala toda equipada quase igual ao nosso mas enfim então eu gosto de ver foto de coisa assim de setup né e esses caras eles estão na Universidade de Chicago né e eles está escrito aqui eles exploram dinâmica de phentosegundos para controlar e direcionar reatividade de estados excitados né e estudam biofísica usando isso então assim eu acho que vale a pena dar uma olhada assim que eu acho que é um do ponto de vista experimental assim é um negócio legal bom alguém tem mais alguma dúvida gente senão vou começar a falar do assunto de hoje alguém quer perguntar é bom então se alguém quiser perguntar qualquer coisa por favor interrompa mas então o que eu quero discutir hoje começa na real com esse cara Gregory Engel né ele é o primeiro autor desse paper aqui olha um paper de 2007 Evidence for Wavelike Energy Transfer for Quantum Coherent in Photosynthetic Systems então então esses caras né o primeiro autor é esse Gregory Engel que eu estou mostrando que agora é professor na Universidade da de Chicago né e essa pesquisa foi liderada por esse cara Graham Fleming que é um cara de Berkeley né e basicamente o que eles fizeram foi um experimento de espectroscopia que resultou nisso aqui então eles eles mandam né um laser é numa certa amostra né essa amostra ela tem moléculas biológicas de um certo tipo que eu vou explicar qual é daqui a pouco né e aí eles observam né eles observam o que 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 é isso aqui pra entender exatamente o que que tá acontecendo aqui a gente também precisa de de mecânica quântica 2 né eu não vou entrar em muitos detalhes mas é um paper de é chamada é um chamado uma técnica chamada 2D spectroscopia então qual é a ideia a ideia é que a gente tem um pulso de laser que a gente manda na nossa amostra então tá aqui nossas moléculazinhas biológicas que a gente não sabe o que são direito a gente manda esse laser aqui e esse laser é essencialmente o que vai acontecer é que aqui a gente tem alguma molécula que vai ser submetida a um campo elétrico oscilante então ela vai interagir com uma interação de dipolo mas esse campo elétrico oscilante ele é uma função do tempo ele vai fazer com que a gente passe de um estado fundamental dessa molécula pra um estado excitado vezes e elevado a i ômega t vezes uma frequência e aí o que acontece é que isso aqui funciona exatamente como pra ver isso você pode usar a teoria de perturbação dependente do tempo que é uma coisa que a gente faz em mecânica quântica você pode pegar um átomo e fazer essa conta qual que é essa superposição aqui mas isso aqui funciona exatamente como uma interação de bean splitter e aí o que acontece é que a gente consegue criar essas superposições aqui e se a gente mandar outros feixes eles mandam quatro feixes a gente consegue criar superposições desses caras de novo coisas desse tipo aqui aqui eu consigo criar outra superposição e por aí vai e esses termos do estado fundamental do estado excitado eles vão interferir com outros termos do estado fundamental estado excitado aqui se a gente tiver coerência entre os estados da nossa molécula então é análogo a interferometria então o que eles estão fazendo com esse 2D spectroscopy é análogo interferometria é só que a frequência central desses pulsos são diferentes então ele vai botando ômega linha ômega 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 linha ômega duas linhas você tem que ajustar isso direito então ajustando esses pulsos ajustando a duração deles ajustando todos os parâmetros experimentais necessários eu quero que vocês peguem só a ideia isso aqui a gente consegue fazer uma coisa análogo ao que a gente faz em interferometria quando você manda um fóton num interferômetro aqui você bota o fóton em superposição de pelo caminho G e pelo caminho E e aqui eu faço interferência dessa superposição e aí eu consigo observar a probabilidade de eu encontrar o meu fóton no caminho G por exemplo ela oscila no tempo ela oscila quer dizer ela oscila com relação a diferença de fase eu vou ter uma diferença de fase aqui esse cara vai oscilar como um seno ou um cosseno ao quadrado e essa diferença de fase ela vai ser essencialmente dada pelos parâmetros desses feixes aqui que eu estou introduzindo ok então é exatamente isso que eles fizeram nesse paper eles mandaram vários pulsos de laser quatro pulsos de laser nessa molécula e aí eles fazem essa espectroscopia 2D da onde eles tiram a população dos estados dessa molécula e aí eles observam que esse cara tem batimentos assim ó o que significa dizer que você em algum momento está tendo superposições dos estados dessas moléculas então isso aqui sugere fortemente que exista coerência quântica nesse nesse sistema isso daqui se não me engano é a temperatura das altas t igual a 200 ou esse é o tempo não me lembro bom ele faz a temperatura baixa é tempo perdão aquilo era o tempo ele faz a temperatura também de 77 Kelvin na ordem de 100 Kelvin aqui 77 Kelvin mas essencialmente tem uns claims nesse paper de que isso poderia perdurar até a temperatura ambiente enfim eu vou deixar vocês lerem tá é se não me engano eles medem a temperatura ambiente também e aí esses caras eles fizeram esse paper em 2007 né em algum lugar aqui do paper eles fazem um claim muito forte que eu vou ler pra vocês tá escrito aqui deixa eu ver se eles falam só esse ou se eles falam mais um eles só sigam então in the presence of quantum coherent transfer such an operation analogous to Grover's algorithm né eles tão falando que de alguma forma essas moléculas dentro da planta né moléculas que fazem fotossíntese elas tão executando algo análogo ao algoritmo de Grover em mecânica quântica que no fundo no fundo também é um padrão de interferência o algoritmo de Grover é esse algoritmo de informação quântica que você usa pra fazer busca num no banco de dados né e aí essencialmente o que tá acontecendo aqui é que essas moléculas que eles tão estudando elas fazem parte de um complexo né um complexo de proteínas que tem várias cada um cada carinha desse aqui é uma proteína né um complexo de proteínas e aí a ideia né é que a luz ela chega nesse complexo ela é absorvida por um desses desses carinhas aqui isso gera uma excitação que é o que o físico chama de é uma quase partícula é um elétron em um buraco num estado específico e aí esse éxito ele tem que viajar ele tem que viajar pra um negócio pra um outro complexo de proteínas que é o chamado reaction center onde a energia do fóton vai ser convertida a energia desse fóton que foi convertida pra um éxito né a energia do éxito ela vai viajar por esses carinhas aqui até chegar nesse reaction center e aqui no reaction center ela vai ser usada pra você extrair energia da luz e fazer é funções necessárias pra planta por exemplo gerar ATP e oxigênio então esse é um cartoon simplificado do que acontece na fotossíntese né eu peço perdão eu não sei eu não sei o nome de nada mas a gente pode buscar os nomes necessários os conceitos estão aqui então a ideia né é que esses caras do paper do Fleming eles usaram esse método de espectroscopia 2D que é análogo em interferometria digamos assim pra provar que tem coerência nessas moléculas e aí eles construíram uma ideia uma teoria um conceito de como que esses excitons que são responsáveis por carregar energia pra esse reaction center que depois vai fazer ATP como que eles acham o reaction center né e aí usando essa ideia de coerência eles falam eles acham de uma forma muito eficiente porque eles estão executando um algoritmo tipo o algoritmo quântico de Grover de busca que é mais eficiente do que uma busca aleatória então a ideia seria que a natureza né que as plantas estão usando informação quântica pra pra gerar luz pra gerar energia a partir da luz pra fazer fotossíntese então esse foi o claim do paper né então o paper de 2007 foi extremamente controverso mas foi publicado na nature é um paper sólido né é isso gerou uma discussão na literatura né entre entre vários grupos né em particular entre um grupo do MIT né quem estava envolvido nisso era o Seth Lloyd e o e um outro cara chamado Alan Asperguse eu vou mostrar pra vocês o paper deles daqui a pouco né e aí eles fizeram um modelinho desse negócio usando mecânica quântica e nesse modelo eles conseguem prever várias propriedades né desse complexo de proteínas que é importante na fotossíntese então isso constrói evidência de que sim talvez em algum em alguma instância né da vida mecânica quântica seja usada de um jeito essencial assim pra você realizar tarefas num ser vivo pra realizar as tarefas que um ser vivo precisa realizar tá claro isso gente alguém tem alguma dúvida isso foi só a introdução do paper que vai motivar a discussão de hoje alguém quer perguntar alguma coisa depois eu recomendo vocês lerem esse artigo não é nada simples de ler tem um monte de coisa pra aprender né mas é é um bom exercício tentar ler um paper de alguma área diferente assim uma coisa mais avançada vocês vão ver que essencialmente vocês vão ter que ler todas as referências bom não tem muitas aqui mas mas vocês vão ter que procurar não é nada simples mas mas vale a pena dar uma dar uma chance pra isso tentar ler esses negócios bom deixa eu continuar então na discussão de hoje então vamos falar sobre esses bichos melhor agora que a gente já introduziu o lance da mecânica quântica vamos falar sobre esses animais eu separei aqui um monte de coisa qual que é o bicho o bicho é esse aqui esse cara daqui é eles são chamados green sulfur bacteria seria bactéria de enxofre verde tem a bactéria de enxofre roxa também mas a gente vai falar da verde então um bichinho desses parece como esse cara daqui e essas bactérias elas fazem fotossíntese elas são muito estudadas nesse meio de pesquisa em fotossíntese e essencialmente esses caras aqui são alguns dos caras mais antigos que produzem fotossíntese eles vivem lá embaixo do Yellowstone National Park tem aqueles geysers que é uma sopa borbulhante eles moram lá embaixo cheio de enxofre e aí de vez em quando vem um fóton lá esse fóton bate na bactéria ela absorve né e aí esse fóton é convertido para uma quase partícula que é esse éxito e esse éxito ele viaja ele tem uma antena tem uma estrutura tipo antena que é responsável por capturar o fóton né e esse éxito ele viaja né para um complexo de proteínas que é esse FMO aqui que é o chamado Fena Fena Matthew Olson é o nome desse complexo em algum canto aqui eu vou ter aqui Fena Matthew Olson Bacteriophil Complex esse é o nome do negócio né e como é que funciona esse FMO esse FMO é feito por um oito caras desse aqui então tá aqui uma a estrutura né com o esqueleto da proteína né e esse esqueleto ele segura no lugar esse negócio fica fixo lá essa outra estrutura aqui então isso aqui que vocês estão vendo corresponde a esses caras aqui e cada um desses caras aqui né ele pode abrigar um ex-ton esse ex-ton ele pode roupar de um cara pro vizinho então o caminho possível seria esse aqui e aí em algum lugar aqui eu tenho o reaction center que vai pegar a energia desse ex-ton e vai transformar em outras coisas por exemplo ATP tá claro esse procedimento gente alguém quer perguntar alguma coisa bom cada cara desses aqui é uma molécula dessas aqui essencialmente uma molécula de clorofila tem um nome cromocor é o nome não importa muito o nome deixa eu copiar isso aqui então vamos falar um pouco sobre esse cara daqui porque ele tem propriedades especiais né mas antes eu queria falar um pouco sobre engenharia de mecânica quântica engenharia quântica em certo sentido então quando a gente tem um um átomo né um átomo sozinho eu já vou falar sobre isso aqui mas antes eu queria chamar a atenção de vocês pra isso quando eu tenho um átomo por exemplo hidrogênio né eu tenho lá minha Hamiltoniana né e eu tenho os altos estados da Hamiltoniana por exemplo eu posso ter um estado 1s que tem energia 1s eu posso ter um estado 2p que tem energia 2p e e esses caras são altos estados da Hamiltoniana o que significa que eles são altos estados significa que eles são estacionários significa que eles não evoluem no tempo basicamente como eles são altos estados da Hamiltoniana né a evolução temporal deles é dada por energia elevada é elevada a i vezes a energia do estado vezes 1s isso aqui é uma fase global né e aí qualquer probabilidade que eu calcular de medidas que eu posso fazer sobre esse estado como isso aqui é uma fase global ela não vai contribuir para essa probabilidade porque a probabilidade envolve tomar um módulo ao quadrado de amplitude desse estado esse cara não evolui no tempo agora vamos adicionar um campo né vou adicionar um campo elétrico por exemplo quando eu adiciono um campo elétrico por exemplo um potencial dessa forma aqui campo elétrico é escalar o raio vetor né o operador posição claro que isso aqui é análogo né o análogo clássico a força é menos o gradiente de V né e isso daqui vai me dar uma força que é proporcional às componentes desse campo elétrico nas direções X e Z daí que vem essa interação de dipolo mas quando eu adiciono esse cara os estados 1S 2P os altos estados da junta deixam de ser alto estado e repara que esse operador ele conecta esse operador potencial né ele conecta esses estados então esse 1S 1S que é o valor esperado do momento de dipolo para estado 1S 1S ele é zero né eu posso enxergar isso aqui como consequência do fato de que isso é uma integral né eu vou ter C1S complexo conjugado aqui eu vou ter V aqui eu vou ter C1S né isso daqui é uma função par isso daqui é uma função par isso daqui é uma função ímpar então produto de funções pares por uma função ímpar integrada sobre todo o espaço tem que dar zero mesma coisa vale para isso aqui 2P 2P também tem que dar zero então em geral essas coisas não tem momento de dipolo permanente EBM electric dipole moment não tem momento de dipolo elétrico permanente mas a gente pode ter coisas do tipo 2P V 1P isso aqui é diferente de zero isso significa dizer que 1S e 2P não são mais alto estado é isso que a gente está querendo falar eles não são mais alto estado da nossa Hamiltoniana eles vão evoluir no tempo certo isso tudo é conhecido para quem já fez física atômica alguma dúvida gente sobre isso quando eu adiciono um campo magnético eu posso ter coisas do tipo splitting da energia por exemplo no efeito Zim eu tenho um nível de energia aqui e aí na presença de um campo magnético esse nível de energia ele explica em dois por exemplo para o J igual a 1 M igual a 0 levando em consideração o espinho eletrônico agora J igual a 0 M igual a 0 eu posso ter esse Zim split aqui de energia quem já fez física atômica também sabe disso e aí quando eu tenho um átomo mais campos mais um ambiente o que é um ambiente ambiente é o mundo exterior eu posso ter coisas do tipo transições eu posso ter splitting na energia e além de splitting na energia eu posso ter um alargamento dessas linhas isso aqui deixa de ser uma linha infinitamente fina e passa a ser uma banda esse alargamento a gente pode enxergar isso também como consequência do fato de que nesse exemplo aqui por exemplo 1S e 2P eles não são mais autoestados da rametonena total do sistema significa dizer que 1S necessariamente tem que ser uma superposição de autoestados dessa rametonena aqui o que significa dizer que ele tem que ter uma incerteza na energia então a gente pode enxergar o broadening o alargamento como uma consequência disso então a gente a moral da história aqui gente é que quando eu vou adicionando mais e mais coisas um átomo um campo um mundo lá fora eu consigo mudar os estados do meu sistema só que campos também são feitos por átomos se eu tiver uma carga ela vai gerar um campo então quando eu começo a montar átomos juntos fazer uma construção a partir desses átomos eu começo a mudar os estados e aí a gente vai parar no mundo de construção de moléculas ou como eu gosto de pensar também levo o ponte então eu trouxe uns exemplos aqui de levo o ponte para vocês o primeiro exemplo é esse aqui são umas anotações essencialmente tudo que eu já tinha falado está aqui um exemplo legal de levo ponte eu tenho esse monômero naftil aqui os químicos me perdoem eu não sei o que é isso eu sei que são uns átomos de carbono com nitrogênio e esses caras eles podem ter um estado excitado é uma molécula então agora eu posso ter excitações eletrônicas eu posso ter excitações vibracionais eu posso ter modos rotacionais da molécula então essa estrutura ela pode meio que girar vibrar respirar enfim tem toda uma ciência de física atômica e molecular geralmente no mundo da física a gente não estuda muito a gente está muito viciado em falar do sistema fundamental do modelo padrão mas quando a gente vai juntando essas coisas a complexidade vai aumentando e o legal é que aqui ela vai aumentando da forma mais ligeira possível não é tanto quanto na mecânica estatística onde você tem um limite de infinitos elementos aqui você vai adicionando átomo por átomo você vai vendo como é que as coisas vão mudando então esse cara daqui ele tem um espectro de energia o espectro de energia dele reflete os estados possíveis que ele pode ter então tem esse pedaço do espectro aqui que tem essa excitação eletrônica e um picozinho auxiliar aqui vibracional aí quando eu monto duas dessas juntas se fosse um lego quântico eu liguei esses caras aqui eu tenho um splitting dessa energia e esse splitting corresponde a minha excitação está deslocalizada na molécula da direita e na molécula da esquerda eu tenho dois estados possíveis ou eu tenho uma excitação na molécula da direita ou eu tenho uma excitação na molécula da esquerda e os altos estados claro são uma superposição de uma excitação da direita na esquerda ou uma superposição da direita da esquerda com uma fase menos no meio e esses caras têm energia diferente isso aqui o pessoal mede isso no laboratório fazendo espectroscopia então fazendo espectroscopia e levando em consideração a estrutura da molécula você pode construir por cristalografia de raio-x ou sei lá N técnicas que você pode fazer você consegue ver as simetrias da molécula e com isso você tira os números quânticos relevantes de moléculas complicadas e os estados associados então você consegue ir construindo moléculas cada vez mais complicadas com estados que você gostaria de ter de uma forma mais ou menos descontrolada tá claro isso gente então assim o pessoal de mecânica quântica a gente tem uma posição privilegiada para analisar essas coisas porque a gente sabe exatamente as leis fundamentais então você vai montando as suas moléculas e vai fazendo ela virar o que você quer basicamente a gente tem que começar a pensar desse jeito tentar tentar entrar nessa nessa mentalidade alguém quer perguntar alguma coisa algum comentário sobre isso então eu assisti a essa palestra do Seth Lloyd recentemente que é um dos caras responsáveis por essa área de biologia quântica e lá ele argumenta o seguinte bom quando o fóton ele bate aqui ele cria um éxito éxito é essa quase partícula que é um para elétron buraco chamar de H para buraco rolo em inglês para elétron buraco buraco tem carga positiva né e esse éxito né é bom quando esse fóton bate aqui ele cria um grande caos nessa molécula ela começa a vibrar e ela começa ela vai para um estado excitado né um estado excitado eletrônico e vibracional então uma uma bagunça tremenda o troço todo chacoalhando lá e a excitação lá mas aí a natureza fez algum tipo de engenharia quântica maliciosa aqui né esses pedaços esses rabichos aqui eles estão exatamente no lugar certo para essa excitação aqui ela decai né ela é criada numa escala de tempo de pico a segundo e ela decai para um estado é de longa duração né que tem uma duração de nanosegundo seis nanosegundos depende do experimento que mediu mas é nessa ordem então se vocês olharem né esse cara daqui ele dura muito tempo comparado ao tempo de criação dele então pico é dez a menos doze né aqui é quase dez nanosegundos então você tem aí quatro ordens de magnitude de diferença entre esses dois caras né e as pessoas estudam isso né tem artigos na literatura que mostram que realmente esses pedaços aqui que você é grudoso se você fizer experimentos com bactéria e tirar esse pedaço aqui ou mudar ou adicionar coisas aqui você muda os momentos de dipolo você muda a hamiltoniana do sistema né e você muda esses tempos muda tudo isso ok então é meio como se a coisa tivesse evoluído para durar um tempão né porque esse exciton ele vai ter que viajar por esse FMO esse complexo Fena Matthews Olson até chegar no reaction center então ele tem que durar tempo suficiente para fazer essa viagem aqui até o reaction center então tem uma engenharia quântica braba aí natureza fez uma uma engenharia braba nesse negócio esse elétron buraco eles estão num estado singleto o que significa dizer né que eles tem momento angular zero um par de estações de spin meio no estado singleto tem momento angular zero isso significa dizer que se eu quiser aniquilar o meu elétron buraco num fóton essa reação está proibida não posso fazer isso ela não é cinematicamente permitida porque o fóton ele tem momento angular um e esses caras aqui eles tem momento angular zero então tem proteção por simetria né tem proteção por simetria esse cara não pode aniquilar e virar um fóton diretamente isso tem a ver com o fato de que essa molécula ela relaxa para esse estado singleto a excitação né depois que ela é criada ela tende a relaxar para esse estado singleto e isso tem a ver com essa engenharia da molécula que eu estava falando para vocês com a construção da molécula de si a única forma que esse cara tem de decair para um para um um fóton né é se você tiver uma reação desse tipo aqui ó então eu tenho meu elétron meu buraco e aí eles decaem para um fóton mas eu tenho aqui um fono da estrutura e aqui é um fóton fóton é um quanto de luz o fono é um quanto de vibração desse cara então isso aqui é permitido mas isso é um processo de ordem superior eu preciso ter dois vértices aqui no meu no meu diagram na minha reação eu precisaria ter um só né então o pessoal fala né em formação quântica a gente fala desse esses espaços sub espaços que não sofrem de coerência aqui a gente tem um decay free subspace então essa molécula de clorofila eu vou chamar de clorofila apesar de que talvez o nome apropriado não seja esse essa molécula de clorofila ela é excitada e relaxa por esse decay free subspace isso não acontece à toa tem que ser assim porque se não fosse assim o bichinho não tinha tempo de mandar o reaction center e fazer lá a extração de energia que ele precisa alguma pergunta gente sobre isso ah sim tem um outro exemplo né que eu separei aqui desse lego quântico que eu estava falando para vocês também nesse contexto de fotossíntese que é isso aqui está aqui a referência do paper quem quiser olhar esses caras aqui o negócio deles é pegar essas bactérias de enxofre verde e fazer alterações no código genético delas para que elas produzam a proteína com um rabo aqui que não é natural então a coisa natural não tem essas estruturas aqui conectadas né e aí eles fazem mutantes esse mutante aqui é o Y16F esse aqui é o W184F os nomes são ótimos e aí eles comparam eles fazem espectroscopia e comparam o espectro de absorção o espectro de emissão a eficiência da fotossíntese para esses bichinhos então por exemplo o wild type é o que você encontra na natureza então o espectro natural seria esse aqui se eu adicionar coisas o espectro muda tá vendo então eu boto esses caras aqui do lado ligados e o espectro muda bastante assim né então tem essa ideia né de que essas moléculas evoluíram para otimizar todo esse processo de extração de energia da luz né a ideia é essa bom a eficiência com a qual esse negócio consegue absorver energia né então tem aqui o FMO complexo ele é feito de oito complexos desse né e cada carinha desse aqui é um é um é um é uma dessas coisas aqui olha cada carinha desses tem uma molécula dessas que tá presa por um por uma estrutura da proteína né então o Exxon ele tem que zarpar daqui ele é criado em algum lugar né sei lá por exemplo aqui e aí ele tem que achar o caminho dele até o reaction center e aí o paper do Fleming clamou né que esse processo tem coerência quântica e aí e aí isso gerou uma discussão na literatura né e o pessoal do MIT basicamente esse asco por e o Seth Lloyd junto com outras pessoas fizeram um modelo usando é passeio aleatório quântico quanto ovo e aí nesse modelinho deles eles conseguem não só eficiência alta né uma eficiência de 99% então dado que você tem um Exxon aqui ele vai achar esse reaction center com 99% de eficiência então quase nenhum Exxon é perdido quase nenhum Exxon que chega nesse nesse FMO nesse complexo FMO é perdido e isso acontece numa escala de tempo de pico segundo então chegou um Exxon em uma escala de pico segundo esse cara chega no reaction center e aí esse modelo de passeio aleatório quântico é capaz de prever várias dessas várias dessas dessas coisas então qual que é qual que é o modelo só pra dar uma ideia né no sentido né o modelo só pra dar uma ideia conceitual né o modelo ele tem uma Hamiltoniana e a gente vai trabalhar com dois estados né cada um desses caras é um site então tem o site um site dois três quatro cinco seis sete e oito são oito sites no total nesse complexo de proteínas né e cada site ele tem uma notação que é assim zero significa nenhum Exxon naquele site né e estado um significa Exxon no site então tem uma excitação né se tiver no estado um e não tem excitação nenhuma se tiver no estado zero então a Hamiltoniana dos caras é assim ó H cortado sobre dois eu vou ter uma soma de I fundo de um até oito é eu vou ter uma energia menos ômega I sigma Z sigma Z é matriz pin de pau e Z né mais uma soma sobre interações de primeiros vizinhos de acoplamentos J J e J e aqui eu vou ter sigma I mais sigma J menos mais sigma I menos sigma J mais então o pessoal que estudou a informação quântica tá careca de saber sobre isso ops perdão então sigma I menos Z né é uma matriz de pin de pau e ela tem essa carga aqui ok é e esse sigma mais sigma menos sigma mais ele cria um hexagon e sigma menos ele destrói um hexagon operador de criação e operador de manipulação de de hexagon mas isso é basicamente um modelo de spin de mecânica quântica né e eles adicionam também um termo que é devido aos fônomos então um ambiente de fônom uma coisa que é interessante nesse modelo é que não tem parâmetros livres não em outras palavras esses omega I's e esses J's e J's que são as constantes que definem o modelo elas são completamente conhecidas de experimentos espectroscópicos é extremamente difícil de achar esses valores mas assim os autores do paper eles dão as referências se você conhecer e colar você vai achar referências que dão números de onde você pode tirar esses parâmetros do modelo e assim do ponto de vista de física isso é extremamente interessante porque se você me der um modelo suficientemente geral com parâmetros livres suficientes eu posso fitar qualquer coisa aqui não tem essa de fitar aqui ou esse negócio descreve o sistema ou não descreve porque os parâmetros que definem o modelo são bem conhecidos então não tem como fugir da realidade a única coisa que eles podem variar é a temperatura de um banho de fônons que interage com esses extras então a estrutura está vibrando lá esse FMO cada moléculia tem um KBT e essa temperatura corresponde a um certo número de ocupações de fônons nessa estrutura complexa e você pode variar essa temperatura porque isso é um parâmetro do experimento é um parâmetro livre então o que que eles fazem eles pegam essa Hamiltoniana eles traçam fora o banho de fônons e aí eles constroem uma equação de Lindblad dessa forma uma equação mestra tem um Lindbladiano aqui que depende da temperatura e aí eles estudam duas quantidades uma quantidade é eficiência de transporte de éxito tem uma definição formal no paper que eu não quero entrar em detalhes mas quem quiser olhar pode ir lá ver é exatamente a definição que você esperaria está ligada a probabilidade de um ex como sair de um site qualquer e chegar no site que você gostaria que ele chegasse e tem um tempo que é o tempo de o tempo para atravessar o complexo e aí bom construir essa equação mestra é um problema de mecânica quântica o pessoal de informação quântica sabe bem como lidar e aí claro a equação mestra depois ela tem que ser simulada no computador eles fizeram isso se não me engano eles até usaram aquele método de função de onda estocástica de Monte Carlo e aí eles fizeram produziram alguns plot mas o plot mais importante que sai desse modelo é esse aqui além da concordância com os valores experimentais relevantes e tudo mais o que tem de mais importante é esse plot aqui que é um gráfico da temperatura e aqui eu vou plotar a eficiência e aqui eu vou plotar o tempo o tempo tal então aqui a eficiência é época e o tempo tal então como é que funciona isso o que que acontece nesse nesse modelo acontece que essas energias esses delta-omegas que são as energias do Exton delta-omega digamos é a energia é é é é 2 omega-i né então esses valores de energia eles são comparáveis a esses valores de acoplamento aqui de transição de um site para o outro acontece que isso é verdade então esses delta-omegas são da ordem de J e esses J que são as taxas de transição de um Exton de um site para o site vizinho né dizem assim aqui é o J1 um 2 aqui é o J2 4 aqui é o J2 5 aqui é o J4 5 e por aí vai tem um grafo né e esse grafo ele está associado a esses coeficientes aqui né esses J eles são essencialmente números aleatórios né é biologia gente então a gente está falando de um negócio totalmente desordenado né e aí o que acontece é que a amplitude quântica de um Exton sair daqui para cá ela vai ter uma fase né que vai ser dada pela exponencial do Hamiltoniano e essa fase vai ser essencialmente uma fase aleatória e essa fase aleatória né a fase de um caminho aqui vai ser dada por uma exponencial de um número aleatório basicamente e quando eu somar sobre todos os caminhos né que tem coerência quântica quando a temperatura é baixa eu tenho coerência quântica então uma temperatura baixa aqui começando eu tenho coerência quântica eu espero que a eficiência de transporte seja baixa isso é um fenômeno né você pode entender isso como integral de Feynman amplitude de todos esses caminhos somados eles tem fases aleatórias se eu somar amplitude de fases aleatórias elas cancelam em média isso é um fenômeno chamado Anderson localization localização de Anderson 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 esse físico de matéria condensada importante né morreu recentemente acho que um ou dois anos atrás morreu esse ano ou ano passado não me lembro mas enfim ganhou o prêmio Nobel é um cara importante na supercondutividade acho que ele ganhou o prêmio Nobel duas vezes é e tem esse fenômeno de localização de Anderson que é o seguinte se você tem um pacote de onda difundindo num meio desordenado e a desordem ela é grande suficiente no sentido de que a energia desse pacote de onda é comparável com os números que definem essa desordem com esse acoplamento esse pacote ele não difunde e você pode entender isso como sendo uma consequência da integral de Feynman né esse é o fenômeno de localização de Anderson então esse esse modelo do desse pessoal do MIT ele faz assim abaixa as temperaturas que quando a coerência é mais importante né o pacote de onda não difunde o Exiton não difunde então a eficiência é baixa quando a temperatura começa a aumentar você meio que atrapalha essa coerência né você pode enxergar isso como os Exitons eles ganham uns quiquezinhos de KBT e aí esses esses caminhos né com fase aleatória eles não interferem tanto a ponto de destruir completamente a eficiência então esse cara começa a subir a uma determinada temperatura e aí ele atinge o máximo assim né até que ele chega numa certa temperatura né que tá tão quente mas tão quente né você pode enxergar o efeito dessa temperatura desse banho de fono como sendo o efeito de medidas constantes sendo feitas sobre sobre os seus Exitons e aí tem um fenômeno em formação quântica em mecânica quântica que é quando você observa continuamente um objeto ele não evolui você você consegue destruir a evolução temporal dele você consegue paralisar a evolução temporal dele isso é um outro fenômeno muito maneiro que vocês devem buscar também que é o chamado quantum xeno effect o efeito o efeito o efeito o efeito de zenão quântico que é quando você observa continuamente um objeto e ele deixa de evoluir temporalmente tem variantes disso se você observar mas você mudar o eixo em que você está observando por exemplo no spin isso é equivalente a você fazer uma evolução unitária então aí ele volta a evoluir uma espécie de efeito estroboscópico digamos assim mas bom o que acontece é que quando a temperatura está muito alta esse banho de fono está fazendo medidas constantes sobre o sistema é uma equação de Lindblad esse cara ele modela medições quânticas é essencialmente a mesma coisa então a eficiência ela volta a cair o modelo prevê isso cai para zero e o tempo que demora para esse exton atravessar esse complexo ele faz uma figura mais ou menos assim meio que o oposto da eficiência então em algum lugar aqui a gente tem 90 picosegundos e aqui é alguma coisa na base aqui é da ordem de 5 picosegundos e e aqui é uma coisa do tipo 0.7 eu posso mostrar o plot para vocês acho que é melhor aqui environment assisted quantum transport esse é o paper Patrick Rabentrost Moussene Cassal Lloyd e Asperguzi esses caras aqui de Harvard e do MIT então eles fazem um modelinho aqui blá 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 tem tudo isso que eu falei para vocês está aqui o modelo equação de Lindblad que eles derivam é um exercício de mecânica quântica essencialmente então as definições aqui e o plot que eu falei que é o mais importante é esse aqui pronto aqui dá para ver melhor defacing rates está relacionado à temperatura claro que a taxa de descoerência está relacionada à temperatura então a eficiência ela começa aqui em 70% ela vai a quase 100% e depois ela cai para zero enquanto que o tempo para transferir o Exton de um site para o site final ele vai quase a 5 picosegundos um pouco mais talvez então assim esse Exton ele é criado num tempo de picosegundo ele dura nanosegundo porque tem uma engenharia sinistra sobre essa molécula sei lá evolução natural evoluiu ela para esse negócio durar muito e ele é transferido por um tempo de 5 picosegundos isso não acontece nem no regime onde a temperatura é alta que seria o regime clássico e nem no regime totalmente quântico essa temperatura aqui aliás onde essas coisas são optimais é a temperatura ambiente isso aqui é uma outra predição do modelo que é bem legal os caras botam esses números todos lá e aqui sai 300 Kelvin que é a temperatura ambiente então assim tudo bate e é maneiro porque é um algoritmo quântico de transporte que ele não é inteiramente clássico nem inteiramente quântico ele é uma coisa no meio a discoerência ela tem um papel importante aqui porque se a discoerência tiver uma taxa zero você tem essa localização de Anderson e esses X-tons não se transportam então essencialmente o que acontece é que a taxa de discoerência 1 sobre t de discoerência acaba saindo com um valor comparável aos J comparável aos delta W então o pessoal fala de uma convergência de escalas e faz sentido do ponto de vista evolutivo que essas escalas tem uma convergência porque se a discoerência fosse uma coisa muito insignificante você poderia tratar isso como uma perturbação ou se os J fossem muito insignificantes isso seria uma perturbação mas quando você tem as três coisas convergindo você não tem teoria de perturbação para prever esses valores aqui e essas coisas podem interferir significativamente umas com as outras então a energia dos excitons a taxa de transmissão e o tempo de discoerência podem ser se eles sofrerem ajustes pequenos pode ter grandes mudanças no comportamento do sistema como um todo então tem essa ideia de convergência de escalas é um capítulo muito interessante porque no final das contas o que esses caras fizeram é que eles propõem um algoritmo quântico não é inteiramente clássico não é inteiramente quântico é uma coisa intermediária é um algoritmo onde alguma coerência importante mas também a importância que você tenha discoerência para que você atinja o transporte optimal mas assim certamente você precisa de um modelo quântico para explicar essa eficiência alta aqui isso foi o início dessa área de biologia quântica que é uma área que busca juntar informação quântica com biologia química enfim uma série de coisas tiveram alguns desenvolvimentos interessantes desde então que depois vocês podem olhar na literatura eu queria chamar atenção para algumas coisas a primeira coisa que eu queria chamar atenção é nesse paper aqui Trapped Ion Simulation of Excitation Transport Disorder Noise and Long Range Connected Quantum Network então esses caras aqui da Universidade de Innsbruck e da Alemanha eles propõem uma simulação quântica desse algoritmo de transporte usando íons aprisionados então pela primeira vez as pessoas estão pegando ideias da natureza e tentando propor experimentos de mecânica quântica artificiais feitos pelo ser humano inspirados por esses sistemas biológicos isso é uma área que eu acho que vai bombar daqui a uns anos você tentar pegar exemplos da natureza para construir sistemas quânticos que executam certas tarefas que você quer pode ser uma computação pode ser uma sei lá pode ser preservar um estado quântico pode ser transportar energia através de uma cadeia de spins então assim tem toda uma uma área que está nascendo disso que é o que eu gosto de chamar de quantum robots ou cue bots e eu tenho um artigo sobre isso depois se vocês quiserem ver tem até um vídeo no canal que eu dei um seminário sobre isso na UF recentemente se vocês quiserem dar uma olhada lá eu explico um pouco melhor essa ideia de cue bots que é essencialmente tentar criar uma molécula uma máquina quântica que preserve o estado quântico de um sistema sempre num estado desejado num estado emaranhado ou num qubit arbitrário tem toda uma discussão lá sobre essas coisas então assim eu acho que essa interseção entre biologia e física vai dar muito pano para a manga outra coisa que eu queria chamar a atenção é que nos nossos laboratórios a gente fala de optomecânica quântica a gente tenta criar sistemas quânticos macroscópicos ou mesoscópicos então a gente tem partículas de nanômetros de tamanho e a gente se mata lá para tentar evitar a descoerência e está aqui um exemplo da vida onde ela não ela não é contra a descoerência ela usa a descoerência a favor dela e num certo sentido isso aqui são milhares de átomos essas moléculas aqui são milhares de átomos onde estados eletrônicos que são protegidos por simetria estados vibracionais estão interagindo junto com esses estados eletrônicos então assim isso é optomecânica quântica super avançada então talvez se a gente queira se a gente quiser olhar para sistemas macroscópicos macroscópicos no sentido de muitos átomos talvez a gente deva buscar inspiração em coisas vivas porque a evolução natural passou bilhões de anos desenhando essas moléculas e essa busca por evolução natural o Daniel também que está assistindo aqui vai poder falar muito sobre isso ela converge tende a convergir é uma ferramenta importante então assim a gente tem inúmeros exemplos na natureza de coisas que já são desenvolvidas por bilhões de anos de evolução talvez a gente consiga pegar ideias interessantes disso e aí isso me leva ao meu comentário final que é qual é o papel da evolução natural nisso tudo então tem algumas pessoas que argumentam que é óbvio é quase óbvio que efeitos quânticos vão ter um papel em biologia porque efeitos quânticos permitem você fazer coisas que você não consegue fazer classicamente toda a área da computação quântica é calçada em cima dessa esperança de que algoritmos quânticos o espaço de problemas que você pode resolver usando um computador quântico é maior do que o espaço de problemas que você pode resolver usando um computador clássico então eu queria chamar a atenção para o paper do George Svetlitz que é professor do departamento de matemática do nosso amigo o nome dele não é muito simples mas também não é tão difícil porque você se acostuma ele escreveu esse artiguinho esse artigo esse essay eu diria que é Life é um artigo pequeno dá para ler em 15 minutos acho que vocês conseguem ler mas é extremamente profundo acho que para digerir esse artigo vocês vão precisar de mais tempo mas vale a pena dar uma lida Life Thrives on Abundance vale a pena ler está no arcaio 12 08 12 10 essa é a referência então vale a pena vocês lerem esse artigo ele é pequeno mas é extremamente profundo lá ele argumenta sobre o papel da mecânica quântica na biologia e a seleção natural que qualquer algoritmo de seleção natural vai selecionar coisas que são abundantes e que fornecem uma vantagem e aí coerência quântica fornece uma vantagem por várias razões então isso tudo está em ressonância com essas ideias de biologia quântica que a gente está discutindo e aí em cima disso eu queria falar de um último paper que eu achei ontem que eu achei muito 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 maneiro bem empolgante cadê ele esse aqui que são esses caras também do grupo do Alan Asperguzik lá do MIT Cambridge Harvard perdão bom aqui eles fizeram um negócio que eu acho absolutamente espetacular eles pegaram uma dessas bactérias que faz fotossíntese e eles reconstruíram a árvore genética desse cara então tem toda uma introdução tem uns desenhos bonitos esses papers de biologia biofísica tem uns desenhos espetaculares a gente devia aprender com eles então eles reconstroem essa árvore filogenética e aí eles fazem experimentos com essas moléculas que seriam correspondentes ao FMO esse complexo de extração de energia da luz para tentar entender se o papel da coerência quântica evoluiu naturalmente e infelizmente nesse paper eles não acham uma evolução significativa no significant change in quantum coherence for reconstructed ancestor então eles reconstroem os ancestrais dessa bactéria e eles não encontram uma mudança na coerência quântica desses negócios então esses negócios sempre foram quânticos essa é a argumentação então a evolução natural não teve um papel de começar com uma coisa que não era quântica e aí transformar numa coisa quântica pelo menos nesse caso específico aqui pelo menos na escala de tempo de ancestrais que eles consideraram eles falam no paper se vocês lerem com cuidado pode ser que se você voltar mais ainda no tempo eu não sei quais são as limitações disso eu estou falando aqui de coisas que eu não domino completamente se você voltar mais no tempo você vai ver a partir desse ponto aqui a coerência era baixa agora ele foi selecionado para coerência alta mas assim eu queria só chamar a atenção que caramba gente o fato de que dá para fazer isso é um negócio assim explodiu o meu cérebro que dá para fazer isso tá eu não reconstruir a família ancestral de uma bactéria para tentar descobrir se os ancestrais usam efeitos quânticos é assim é um negócio é bizarro é alienígena eu nunca nunca teria pensado enfim com isso eu vou parar por aqui só eu queria que a mensagem final fosse a gente tem que olhar mais para a natureza se a gente quiser ter ideias boas de coisas para fazer porque a seleção natural ela está aí há bilhões de anos e ela está fazendo coisas maravilhosas a gente tem um cérebro é bizarro você pensar que isso evoluiu naturalmente a gente tem um computador desse tipo mas também a gente pode pegar a ideia de evolução natural em si e usar ela como um guia para buscar coisas interessantes esse é um outro projeto também então eu queria que vocês pegassem isso e pensassem e levassem mais adiante vou ficar por aqui gente vou parar de gravar agora para a gente poder discutir a gente poder discutir a gente poder discutir